Oi gente, meu nome é Juliana Minha e estou no canal do Edu hoje para falar sobre os médiums. Será que quem vê espírito é mais evoluído? Será que Deus dá o dom para uns e não dá para outros? Eu sou uma inscrita desse canal e se você não é inscrito já se inscreve e se você é inscrito fala aí para a gente que você é um espírito raiz e dá muito like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então a mediunidade é uma porta, é uma antena ligada com o plano espiritual, o plano extra físico e quando a gente fala de médium, quem não estuda, quem não vai muito a fundo nesse assunto acha que estamos falando apenas dos médiums, dos grandes médiums, que nós espíritas chamamos de médiums ostensivos que tem uma mediunidade grande de cura ou telepatia, vê espírito e já lembra de Chico Xavier, Divaldo, os médiums da TV mas vamos lembrar que Allan Kardec concluiu que somos todos médiums, então você também é um médium e se você está querendo saber como desenvolver essa mediunidade, assiste até o final do vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre isso Então somos todos médiums, né? Todos nós temos um certo teor, um certo nível de sensibilidade com o plano espiritual Então todos nós temos intuições, pensamentos, sonhos, ou como por exemplo a gente entra em um lugar e sente nossa, não me senti bem, ou nossa, me senti bem, isso aí está ligado à sensibilidade espiritual também ou quando a gente passa alguém atrás assim, a gente sente que passou alguém atrás também em conexão com a alma da pessoa, ou se você entra num lugar e, nossa, tem alguém aqui, mas você não está vendo ninguém também está sentindo o espírito, então tudo isso é um início, é uma mediunidade ostensiva um pouco menor, inferior, né? Mas todos nós podemos trabalhar e melhorar nossa mediunidade sempre e sim, eu vou falar no final do vídeo Então vale lembrar que a mediunidade está em todos os lugares Ela não é limitada apenas para nós espíritas, de jeito nenhum, tá? Então ela está em todas as raças, em todas as culturas, classes sociais, idades Ela não é limitada a nada Então a gente pensa aí, ah, então Deus deu para uns e não deu para outros Não, gente, vamos lembrar que Deus é bom e justo E a sua bondade nos dá sim essa ferramenta que é dele, é divina Porém ele vem com a justiça e nos dá o mérito de merecer essa divindade, essa mediunidade Então temos sim que trabalhar e estudar para um dia termos essa mediunidade, né? Ostensiva, mais ostensiva, porque já sabemos que todo mundo é médium Então somos donos dos nossos próprios narizes, tá? A gente faz o nosso futuro, a gente corre atrás e sempre o mérito batendo na porta Então nós somos responsáveis pela nossa própria evolução E o que a gente faz é o que nos encaminha, né? Faz parte dessa nossa caminhada e somos os responsáveis por ela E aí você me pergunta, ah, então quem vê espírito já é mais evoluído Que quem não vê espírito, por exemplo, né? O ostensivo é mais desenvolvido, mais evoluído do que o não ostensivo E eu respondo que não, gente Tem alguns porquês da pessoa que tem a mediunidade ostensiva ter essa mediunidade tão aflorada Então, por exemplo, essa pessoa que tem mediunidade ostensiva pode ter vindo de outras vidas Ela pode já ter concluído essas faculdades mediúnicas Ou também pode ter vindo como provas, como expiações Então vamos supor que ela fez muito mal para as pessoas na vida passada Então ela pede a Deus que venha com a mediunidade Afim de ajudar mais pessoas, né? De dar um salto aí na evolução dela Ajudando na caridade mesmo, tá bom? E também vale lembrar, muito importante Os médiums ostensivos têm uma mudança biológica Uma mudança orgânica no corpo físico mesmo Mais especificamente da glândula pineal Que ela muda e fica mais apta, mais sensível ao plano espiritual Então por isso que você, se não é um médium ostensivo hoje Você provavelmente não vai conseguir se desenvolver A chegar assim num Chico Xavier, entendeu? Mas então vamos lembrar que ter uma mediunidade ostensiva Não significa evolução Porque um não caminha junto com o outro Um exemplo disso é Muitos médiums por aí, né? São egoístas Usam a mediunidade com má intenção Ou cobram, né? Edu sempre fala isso Que não pode cobrar pela mediunidade Por trabalhos e etc Porque a mediunidade é pra todos Então a gente vê que realmente não é limitada As pessoas boas e evoluídas Então essa pessoa que tem uma mediunidade ostensiva Pode vir a ser menos evoluída moralmente Que é muito importante, né? Vamos dar um exemplo aí de Chico Xavier Que ele sim era muito evoluído Porque ele tinha uma evolução moral enorme E obviamente mediunidade incrível Então não vale nada ter uma mediunidade dessa Sem nenhuma moralidade, né? Daí a gente pega o Chico Xavier como exemplo Jesus como exemplo, né? De humildade Mesmo tão elevados eles eram Porém sempre muito, muito humildes Então a gente tem que levar esses ensinamentos E viver de acordo, tá? Porque no final das contas No plano espiritual Só Deus nos eleva E quem mais se eleva com o ego Maior a queda no plano espiritual Tá bom? E como prometido Como desenvolver a nossa mediunidade Que agora a gente sabe que todos nós temos E bom, se você tem um centro espírita aí na sua cidade Vai lá no centro espírita Assiste as palestras Se inscreve nos cursos Tem sempre cursos muito legais Em todos os centros espíritas, tá? Faz os passes Reforma íntima, gente Muito importante Muitos vídeos de reforma íntima no canal do Edu E leia os livros de Kardec Se você não tem acesso a um centro espírita Você pode somente ler os livros Então leia Evangelho segundo o Espiritismo Livro dos Médiuns Livro dos Espíritos Seguir com o livro de Os livros de Chico Xavier Evangelho no Lar São várias Não tem nenhum Um mais um igual a dois Pra desenvolver a mediunidade Então realmente vai de um De cada um Mas É muita vontade Ralação E mérito aí, ó De novo Batendo na porta É isso, gente Vamos então lembrar Que é preciso viver de acordo Com os ensinamentos Que nós seremos julgados Pelo nosso conhecimento Então Se sabemos que Temos que ser humildes Bom com o próximo Caridoso Tem que viver de acordo Tem que ser essa pessoa Melhor a cada dia Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Que assim seja Tchau 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 Tchau